E aí galera, Mr.Fal, como ele disse, ex-proplayer de Combat Arms, joguei, ó, faz tempo, hein, quem conhece Combat Arms é bem antigo jogo. Você imaginou que você ganharia tantos títulos assim no Combat Arms? Quando eu comecei a jogar, faz tanto tempo que a minha memória já tá mais, um pouco falha, mas quando eu comecei a jogar, eu mal imaginava que o esportes podia crescer tanto assim naquela época, né, que loucura, né, surreal isso. E aí quando veio o primeiro título, foi um negócio muito louco, foi como se a gente tivesse ganhado o mundo, né, o primeiro título, eu falei, meu, a gente ganhou o mundo. Você parou um tempo pra fazer faculdade, não foi isso? A faculdade era cinco anos, aí eu estudei até o sexto semestre em uma e essa faculdade fechou. Eu tive que voltar três semestres, porque não deu pra aproveitar as matérias. Caraca! Aí eu fui nessa faculdade, cheguei no sétimo semestre, essa faculdade fechou também. Meu Deus, você é o cara que fecha faculdades! Aí eu falei, não, eu tô falindo as faculdades, eu tô falindo as faculdades. Aí eu fui pra uma outra faculdade, eu cheguei no nono semestre. Aí eu falei, não quero mais. Aí a faculdade fechou de novo. Vou ser streamer agora. Não, aí eu que saí da faculdade, falei, não, não quero fechar essa faculdade, não, vou embora. Tá, então ou você fecha o curso ou a faculdade fecha, não existe outra possibilidade. Aí você resolveu, falou, pô, vou voltar a fazer stream, vou voltar pra esse universo. Como que foi isso? Alguém te incentivou? Quando eu tava na terceira faculdade já, lançou um joguinho que eu gosto muito, né? Eu jogo até hoje, que se chama Escape from Tarkov. Ele é um jogo FPS, super realista e super difícil de jogar, né? Super hardcore, assim, bem hardcore mesmo. E aí os amigos falaram, meu, você joga demais esse jogo, você é muito bom e tal, você tem que fazer live. Aí eu comecei a fazer live e na live eu comecei a ensinar o pessoal que ia aparecendo, né? O pessoal que vinha procurar o jogo e não sabia muito. Eu comecei a ensinar, dar dicas e aí comecei a conversar, trocar umas ideias. E foi meio que criando a comunidade aos poucos, né? E aí chegou um momento que eu vi uma coisa que eu não imaginava antes, né? Antes a minha imaginação era me formar na faculdade, achar um emprego e trabalhar no curso que eu me formei. E com o tempo essas ideias foram mudando e eu cheguei numa ideia de, meu, posso trabalhar com streams, né? Fazer lives e eu criei essa comunidade, essa comunidade cresceu. E eu falei, meu, agora eu quero me dedicar mais ainda a essa comunidade, né? Agora eu vou pra uma parte que eu adoro do programa, que é o seguinte, é o HyperX Overdrive. Vou fazer algumas perguntas rápidas pra você e você tem que responder com a primeira coisa que vier à sua cabeça. Você pode discorrer depois sobre o que você acha ali, mas tem que ser meio imediato, não é pra pensar muito não. É pra eu pegar a sua honestidade mesmo. Vamos lá. Combat Arms ou Tarkov? Tarkov. Você tá preso no mundo de Hunt e Showdown e só pode escolher um amigo pra te ajudar a sobreviver. Quem você escolhe? VX ou Alan? VX. Alan vai ficar triste. O que você faria se você não fosse streamer? Seria engenheiro, talvez? É, provavelmente. DPI alto ou baixo? Baixo. FPS favorito? Tarkov? É. Faz sentido. Então, jogo favorito? Tarkov. Então tá bom. Mister Outuno ou Mister Queda? Mister Outuno, que isso. Queda só se for de cabelo. Torta de limão ou brigadeiro? Limão. Qual a memória favorita da sua carreira? BGS. Qual? Acho que foi a primeira vez que eu me encontrei com a galera na BGS. Depois que eu tava... Enquanto eu fazia a live. Foram momentos nostálgicos. A última pergunta. Torta de limão ou Tarkov? Torta de limão ou Tarkov? Torta de limão. Torta de limão ou Tarkov? Torta de limão ou Tarkov não tem como, mano. Torta de limão ou Tarkov? Muito bom! Agora... Ai, pera aí. Já abriu. Tá dando errado aí do que eu abri o joguinho.